Fala, nerds, cinévolos e tatuados! Vocês estão com saudade de mim? Estavam com saudade? Eu estava com saudade de vocês. Muita saudade de estar aqui nesse cantinho falando pra vocês, comentando o que aconteceu, o que vai vir por aí, o que deixou de vir. Estava focado no site, mas estou de volta aqui pra fazer a crítica sobre... Sobre, sobre, que sussurro dos tambores? Sobre os incríveis 2! Roda a vinheta, meu querido Padua! Os incríveis 2! 14 anos de espera sobre esse filme. Meu Deus do céu, porque é que são 14 anos que você estava esperando o filme dos incríveis 2. Caramba, deixa eu ver aqui, eu tenho 32 anos. 14 anos de espera. Eu tinha 18 anos quando... Eu tinha 18 anos quando saiu Os Incríveis. Caramba, eu me lembro como hoje, como aquela animação instigou. Você vinha do universo Toy Story, Pixar, aquela coisa linda, família bonita, pô, vamos fazer um filme de herói. Toma! Os Incríveis 2. Você fica aqui, naquela expectativa. E você se apaixona. No primeiro filme, você já se apaixona. Ele já dá a deixa pra o segundo filme e você diz, pronto. Próximo ano vai ter o segundo filme e vai ser lindo. Que nada, Zé. Que nada! Só 14 fuck anos depois que eles fazem o filme dos Incríveis 2. Por que eles fizeram isso com a gente? Depois de ver a brilhante, a produção, a qualidade do que eles fizeram, eu disse, valeu por esperar. Muito obrigada, Pixar. Vocês não pensaram no dinheiro, vocês não quiseram dizer, eu quero dinheiro, money, money, você não é a Disney, aqui tem que sair um atrás do outro. Não. Pensaram, pararam, pensaram e dizeram, vamos parar. O que a gente tem de roteiro aqui é foda. A gente precisa ter qualidade. Os caras estão amarelos. A cor tá, hum, não é o que eu queria ainda. Vamos aguardar? Já tem Toy Story aí rolando. Vamos deixar Toy Story focar. Foca! Foca! Focou no Toy Story, velho. E produzir outra coisa. E fizeram esse filme maravilhoso, que é Os Incríveis 2. Roteiro se encaixou perfeitamente. Começou onde terminou o primeiro. Se vocês estão duvidando, corra aí, pega o teu Blu-ray, pega o teu filme e assista o último segundo do filme, antes do letra. Você vai ver que vai parar no cara da topeira. Se você não assistiu ainda, não se preocupe que não vai ter spoiler. Porque esse vídeo aqui é pra você que ainda não assistiu. Que tá com dúvida ainda, com os piolhos, os neurônios. Eu vou assistir ou não vou assistir. Eu assisto ou não assisto, assisto ou não assisto. Assista! Assista porque vale a pena. Os Incríveis 2 é o filme pra assistir. Como eu fiz a crítica no site, tá aí na descrição aparecendo aí embaixo. Leia a minha crítica também sobre ele. Porque é demais. Os Incríveis 2 acertaram em todos os contextos. A qualidade do filme tá perfeita. Os desenhos. O traço é o mesmo. O ano que ele comenta, que ele nos traz. É o ano 50, vamos dizer assim. E tá perfeito a qualidade. Tá perfeito o cenário. Os carros. A época. O momento. Aquela crise. Caramba! O vilão do filme. A deixa pro vilão é incrível. Os caras fizeram, vamos fazer o vilão assim. Você, você, bom, que descobre tudo no começo do filme. Você se engana, né? Você acha que é, mas não acha que é não. Então o filme te deixa preso. Ele te prende e faz você caramba. E o Zezé rouba a cena. O nome dele, traduzido, a tradução é Jack-Jack, em inglês. Mas pro Brasil é Zezé. Zezé! É rouba a cena. Você quer levar ele pra casa. Você quer sair do cinema com ele abraçado de monstro, de bebê. Você quer levar ele pra casa. Porque tá incrível o personagem. Fizeram ele pra dizer, olha, esse bebê é o bebê que todo mundo quer. Eu acho, eu posso estar enganado, mas eu vou estar certo um dia. Vocês vão ver esse vídeo há 10, 20 anos. Os Incríveis 2 vai virar os Simpsons do cinema. Os Incríveis 2 não vão fazer com que aqueles personagens cresçam. O Zezé vai ficar bebê pro resto da vida. Aqueles personagens vão ficar daquele jeito, imortalizados ali naquela época. Porque eles merecem isso. Eles estão incríveis. Piada, cacete, planeta da porra. Pra ser nosso, bota... O editor, bota aí o Carlos Alberto Nóbrega. O filme está incrível. O roteiro tá perfeito. A motivação. O acontecimento. As pessoas envolvidas. Caramba. A dublagem. Está perfeita. Perfeita. A dublagem. Os nomes são os mesmos que usaram dos personagens traduzidos. Eu fui assistir no cinema. E é um filme pra jovens, adultos, velhos, família, bebês. Tudo que você imaginar, você pode ter dentro do cinema. Porque é incrível. Essa palavra incrível descreve totalmente o que é o filme Os Incríveis 2. Se você ainda não assistiu, corra pra assistir. Porque vale a pena. Eu vou dar 9.8 tatuagens pra esse filme. No site eu dei 10. Confira lá porque eu dei 10. Os motivos que eu dei 10. Mas aqui eu vou dar 9.8. Mas é demais. Roteiro tá impecável. Trilha sonora. Ação. Humor. Tem tudo pra você gostar do filme. Eu quero agradecer a vocês que assistiram até agora esse vídeo. Muito obrigado. Que a força esteja com vocês. E valeu, galera nerd. Até mais. E valeu, galera.